A lista de presença registra na casa o comparecimento de 160 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro e iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Ofício do Congresso. Em atendimento ao ofício número 489 de 2015, comunico a Vossa Excelência e por intermédio à Câmara dos Deputados, que a sessão conjunto do Congresso Nacional convocada para o dia 17 de novembro do corrente terça-feira, às 19h, no plenário da Câmara dos Deputados, será destinada à deliberação dos dispositivos pendentes de apreciação referentes aos vetos presidenciais nº 21, 25, 26, 29, 31, 33, de 2005, em anexo, dos vetos nº 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 17, 18, 27 e 32, de 2015 e de outros procedimentos e de outros expedientes. Informo ainda que os projetos de lei do Congresso Nacional aprovados na Comissão mista de planos, orçamento público e fiscalização, cujos avulsos tenham sido publicados na forma do artigo 33 do Regimento Comum, serão automaticamente incluídos na hora do dia. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. A apresentação está suspensa para início da Comissão-Geral. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Atenciosamente, Renan Calheiros, presidente da mesa do Congresso Nacional. Às 16 horas. Eu vou trazer uma carta. Eu vou colocar e sento ali na liderança, uma liderança aqui perto, e discute aquele assunto. Eu vou discutir o negócio da... De que horas? De que horas? De que horas? Está tardinha, né? À noite. Pode ser que falasse. Você me chama? Não. 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 Obrigado. Eu? Tá fugindo mesmo da Raquel, hein? Brincadeira. Vê aí, viu, Raquel? Como é que é o negócio? Eu acho que a galera fez um caixa na... Ah, ele só tenta. Não, ele agora tá todo afanhado porque criou paridade em casa. Sabe os problemas de paridade, de gênero em casa. Agora tá empate. E olha lá que Miguelzinho vai usar o charme dele durante muito tempo pra ganhar um voto do lado de lá. O menino é mais apegado à mãe. Só te falar isso. Verdade. Meu amor de Deus. Você se lembra que ele tem uma relação que é dívida com aqueles dentes? Exato. Não troca eles por nada, nem segundo. Nada, nada. Nada é mais glorioso que ele... Isso é enquanto eu não tenho consciência. Não, depois. Não, depois. Depois quem é que pode oferecer umas coisas que a mãe nunca quer? Pode. Aí nós ficamos aqui, ó. Aqui, ó. Não. Não, ele vai fazer aquela... 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 Não, ele vai fazer uma... Prende as suas capras com o meu pai. Não, não. Eu não falo. Eu ensino a ele sentir... É pra não ser politicamente... Ficou amarelinho lá. É pra não ser politicamente... A tua menina... Qual é a mão da tua menina? Michelle, ela tá com idade? No dia 22. No dia 22 eu não veria a Malu. Ele vai estar na convenção... Não, eu já estou com o meu lugar hoje. Cara... Porque... E ele é assessor político. Onde é que ele faz? Não, eu já estou com o meu lugar hoje. Eu já estou com o meu lugar hoje. Ele vai fazer bolo, eu não sei o quê. Tá bom? Eu não faço. Mas você acha que... Não vou mais fazer. Você vai pra onde? Não, sábado. Sábado, sábado, como é que é a fã? Sábado com oito e domingo, dia inteiro. Não vai ter bolo. A gente não sabe qual é o partido, né? Soltar ali. Não, aí não dá pra... É que eu faço aqui. É que eu faço. É que eu faço. Não, tá frustrado, né? Não, não. Não, não sei o que eu tinha saído. Oi, deputado. Tá tudo bem, né? Não, eu falei... Ah, ela vai ficar na rede? Vigilhão, Giovanna... Não, não fala nada. Eu não. Eu tive o outro homem bom nero que tinha assumido. Eu quero saber. Foi bom o almoço? Fabrício... Quem estava atrás de você? Qual o almoço? O Jorge Boeira? O Jorge Boeira. O Jorge Boeira voltou a ser uma passagem. Ele não consegue chegar... O PSD deu? O PSD deu. E aí... Aí eu falei, eu acho que o Chico... Aí eu descobri que o Chico não estava. Ah, olha aí, eu acho que o Chico não estava. Nessa voz. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. É por isso que você deixou... É por isso que você deixou o PSD. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Nós somos demais. É... É isso aí. Não aguenta mais. É... Não pode ser aprovado. Pô... Leopoldo me. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta menos. Vão, não aguenta mais. Eu acho que a gente tem... Não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Eu sei que a gente tem... Não, não posso. 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 Não, não. Não, não posso. 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 Não posso. Não, 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 não posso. marchamos. Não, não posso. não, não posso. porque podemos. podemos. não, não posso. 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 nós vamos ter a resposta. não, não posso. não, não sabemos. pela marcha. não, não posso. não, não posso. não, não posso. com a palavra. a representante. do MNU, vem, eu vim,marks. trazer uma fala das mulheres de Minas Gerais. Minas Gerais tem sido informada nos últimos tempos, principalmente pela gravidade que há uma semana a gente teve um município com uma população soterrada pela mineradora e ninguém tem falado que quem está soterrado, desaparecida, são mulheres. Então, o pouco que a gente vai falar para entender a marcha, porque a gente luta contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver, esse exemplo de Minas Gerais vem à tona. Eu venho falar primeiro que o minério de ferro, que soterra mulheres, crianças e a negligência do racismo e do feminicídio ambiental. Primeiro, o mundo inteiro está alerta sobre o desastre ambiental da mineração em Minas Gerais. Um breve relato. A barragem de rejeitos de minério do Fundão, pertencente à mineradora Samarco, se rompeu na tarde do dia 5 do 11, no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais. Inundou a região com lama, rejeitos e água usada no processo de mineração. 11 mortos encontrados e mais de 300 mulheres desaparecidas. 831 desabrigados. E afetou ao menos 30 cidades da bacia do Rio Doce, deixando municípios sem abastecimento e comprometimento dos ecossistemas aquáticos. O distrito de Bento Rodrigues tinha cerca de 600 moradores, 300 mulheres, maioria negra e 200 imóveis. Segundo a Prefeitura, outras localidades também estão sendo atingidas, por isso estima-se de 2 mil pessoas afetadas. O nome dessas localidades não foi informado adequadamente e nem das moradoras soterradas e desaparecidas. Minas Gerais recebeu, em média, 12 novas barragens de rejeitos de mineração por ano. Para os especialistas, as barragens, chamadas de barragens molhadas, fazem parte das novas tecnologias que se tornaram armadilhas que ameaçam povoados, vidas e memórias. A alegação da mineradora Samarco é que ela tinha licenciamento ambiental em dia e que seu resíduo não era tóxico. Cabe lembrar que o licenciamento ambiental é um mero instrumento de gestão ambiental e a política de transversalidade para o licenciamento é, por definição, a política de compartilhamento da responsabilidade para a conservação ambiental por meio do desenvolvimento sustentável desse país. A pergunta que se faz, onde estavam todos os responsáveis? Essa responsabilidade parte, inclusive, da transparência no reconhecimento que nem todos os riscos são possíveis de calcular, que nem todos os riscos são previsíveis, uma vez que estamos lidando com seres vivos, com sociedades dinâmicas, mas muitos riscos devem e são possíveis e devem ser previstos na mineração. Neste caso, cabe duvidar da incalculabilidade ou imprevisibilidade dos riscos, uma vez que os estudos comprovaram que as barragens têm vida útil, relatos de trabalhadores devem ser considerados quando familiares descreveram que os seus laudos técnicos e confirmaram vazamentos e fissuras na barragem e que não foram considerados. Esses dados revelam que o caso Samarco foi uma tragédia anunciada, previsível, de negligência ambiental, por onde a lama passa e leva junto mulheres, animais, roças. O Comitê Impulsor da Marcha e o Movimento Negro Unificado vem a público prestar solidariedade ao povo de Bento Rodrigues nesse trágico acidente ambiental e todos os municípios afetados. Não é um tsunami, pois não é um fenômeno da natureza. Tudo leva a crer que foi uma negligência humana capitalista. Quem são as vítimas? Maioria negra, pobre. Não adotaram as medidas mitigadoras? As mulheres estão desaparecidas. Esperavam seus companheiros e parentes voltarem do trabalho da mineração. Era o horário em que as crianças saiam da escola. Onde estão seus corpos? Marchamos. Marchamos porque a licença ambiental, a gestão ambiental, historicamente feita por mulheres negras, era uma gestão que considerava a natureza sagrada. Guardamos nos quintais a biodiversidade. Curamos esse país com chás. Bezemos esse país. Para nós, a terra guardada para Obaluaê não é para ser destruída. Foram enterradas vivas. Essa é a história da construção das mulheres negras. Dentro das casas, essas mulheres negras são vítimas há 300 anos de um feminicídio. Enquanto curamos e tratamos da natureza, multinacionais, corporações internacionais invadem nossos territórios, soterram nossas mulheres, patenteiam as nossas plantas e nos transformam em biopiratarias de um bem que nós resguardamos. Nós marchamos porque a gente acredita e a gente tem um modelo de fazer uma outra sociedade. Para nós, o corpo não é uma mercadoria e a terra não é um mero objeto de compra e venda e de uso ilimitado. Para nós, a natureza tem um ponto ótimo. E esse ponto ótimo é o que torna possível o que se fala de sustentabilidade. A marcha para nós representa a cara e o território de um novo modelo de desenvolvimento que há 300 anos... E é por isso que nós vamos marchar e vamos denunciar nenhuma mulher morta mais. Nenhuma mulher vai ser tratada e maltratada por um modelo de desenvolvimento equivocado que simplesmente acha que o progresso pode ter a fatura do corpo de cada mulher e transformar essa morte invisível aos olhos da grande mídia ou aos olhos de um governo, seja ele nacional e internacional. Agradecemos a Angela e passamos a palavra à coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras, Clártia Regina Vieira. Nós recomendaríamos que olhassem para essa... Que olhassem para o tempo, que a gente sempre dá mais um minutinho. Por isso que a campainha faz... Chamando a atenção que falta um minuto. Boa tarde a todos e a todas. Estamos em marcha. Gostaria de ir à pessoa da deputada Federal Benedita Silva cumprimentar toda a mesa. E gostaria de cumprimentar esse plenário tão diferente de todos os outros dias que a gente vê. Esse plenário tão bonito, tão colorido, repleto e com a representação da nossa cultura. Estamos em marcha. É muito importante que nós possamos estar aqui nessa casa hoje. Pede, por favor, para a senhora deputada. Estamos em marcha. É isso. Estamos em marcha. Então, vamos aproveitar que estamos aqui para pedir às deputadas... Porque o ginásio onde as mulheres estão chegando, aonde vão ser alojadas... A gente acabou de receber a notícia que esse ginásio ainda se encontra fechado. O racismo, ele tem se manifestado ao longo de toda a organização dessa marcha. Nós, mulheres negras, estamos em marcha desde 2011. Nós estamos em marcha em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 vamos para a rua. Nós sabemos toda a dificuldade que percorremos para que possamos chegar até aqui. Nós sabemos o quanto o racismo atravessou o nosso caminho para que possamos chegar até aqui. Nós, as mulheres negras de todo o país que estivemos, a cada rua, a cada palmo desse país, articulando, mobilizando e fazendo com que as mulheres negras pudessem chegar aqui. Nós sabemos de todas as dificuldades que nós enfrentamos, que não foram poucas. E, mais uma vez, o racismo se manifesta. As companheiras que me antecederam, elas já puderam colocar, e chamando a atenção para a fala da companheira Jurema Werneck, o que significa essa casa e o quanto ela tem nos destratado, nos desrespeitado. Não podemos deixar de dizer aqui e não podemos deixar de dizer da nossa indignação quando essa casa aprova a redução da idade penal. Quando esse Congresso, quando essa Câmara não respeita essas mulheres negras de todo o país, eleitoras, quando nós não fomos ouvidas. Mas nós sabemos porque que isso se dá. Porque nós, mais do que nunca, para além de estarmos sentados nessa casa falando sobre o racismo, nós precisamos, e chegará o dia em que nós, as mulheres negras, estaremos sentadas nesse local para decidir a vida desse país. Para que possamos contar com esse legislativo, mas que nós possamos escrever nossa história. Só desta forma nós poderemos mudar a história das mulheres negras e a história do movimento. É inadmissível que a gente seja apenas importante para sentar em cadeiras e representar cadeiras que têm a ver com a questão racial. A questão da mulher negra, ela é estrutural. Nós precisamos estar em todos os ministérios, em todas as secretarias, senão nós não vamos mudar a questão e a situação que as mulheres negras estão submetidas. Companheiras, mulheres pretas desse Brasil, nós temos um compromisso com todas as mulheres e nós sabemos que estamos aqui por conta da marcha das mulheres negras. Nós sabíamos que seria difícil, mas vamos escrever um capítulo na nossa vida, vamos escrever um capítulo que tem a ver com nós, as mulheres negras, vamos escrever um capítulo que vai cuidar das mulheres negras nesse país. Nós estamos em marcha, marcharemos amanhã e marcharemos o quanto precisar para que possamos enfrentar o racismo. Porque nós sabemos o quanto nos atinge, nós sabemos o quanto nos isola. Nesse momento, eu quero dizer para vocês que marcharemos, falávamos no início, que marcharíamos com 10 mil mulheres, com 5 mil mulheres, com 100 mil mulheres. Mas hoje, nós sabemos que marcharemos em torno de 20 mulheres, porque as mulheres acreditaram. E nesse processo, nesse processo, nós podemos ter identificado quem eram os parceiros da nossa luta, com quem a gente pôde contar. E nessa casa também, nós podemos ver com quem a gente pôde contar. Para isso, eu quero terminar dizendo, nós temos um processo eleitoral em 2016. Agora é a nossa hora, é a nossa vez. Não podemos e não vamos abrir mão desses espaços. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da nossa coordenadora, Clátia Regina Vieira. E agora chamamos a nossa representante da União Nacional de Negros e Negras, o negro Olívia Santana. Que é secretária da Mulher em Salvador. É secretária da Mulher em Salvador também. É isso, né? Do Estado, gente. O Estado inteiro, olha. Por isso é que a Bahia vai invadir essa marcha amanhã aqui. Minuto. 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 Posso? Três segundinhos. Bem, boa tarde a todas. Quero saudar todas as companheiras militantes presentes nesse plenário, nessa audiência que eu considero que é uma audiência histórica. Parabenizar e saudar a deputada federal Benedita da Silva, saudar também as nossas parlamentares Alice Portugal, Moema Gramacho, parlamentares que aqui representam a bancada da Bahia, que é o Estado mais negro desse país. Quero saudar cada companheira representante do movimento negro, a Nilma Lino também, que é a nossa ministra que acabou de se retirar, mas quero falar e saudar a nossa querida Jurema Werneck, que é militante histórica do movimento negro e que também está à frente da coordenação dessa marcha, Jusceline Carvalho, do Círculo Palmarino, Ângela Gomes, do movimento negro unificado, que aqui também se pronunciou, a Clártia Regina Vieira, coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras, todas mulheres que eu já conheço de muitas lutas e de muitas batalhas. Quero dizer que essa marcha que acontece amanhã é precedida por outras tantas marchas que as mulheres negras já realizaram nesse país, aliás, desde que as primeiras levas de negros aqui chegaram. É importante dizer de que essa marcha, ela também é impactada com a nossa presença em 2001, em Durba, na Conferência Mundial contra o Racismo. As mulheres negras têm lutado nesse país de maneira muito tenaz, muito obstinada pela construção, senadora Vanessa Graziottin, de uma sociedade efetivamente igualitária no Brasil. Assim como também quero saudar a nossa deputada Jandira Fergali, que também é parte dessa mesa e que foi relatora da Lei Maria da Penha. E nós, mulheres negras, sabemos o quanto é importante a Lei Maria da Penha, porque somos, são as mulheres negras as principais vítimas do genocídio, do feminicídio, que é fruto de um cruzamento entre o racismo e o patriarcado, que ainda é feroz nesse país em pleno século XXI. Portanto, essa marcha, ela é mais do que oportuna, porque é uma marcha que grita as iniquidades que atingem as mulheres negras no Brasil. Não é possível que no anúncio do mapa da violência se revele que cresceu em 54% os homicídios de mulheres negras e que reduziu em 10% os homicídios de mulheres brancas no Brasil. Não é possível que as mulheres de terreiro de candomblé, nesse país, em todos os estados, e eu aproveito para saudar a Elarixá Mãe Val, a nossa querida macota Valdina Pinto, que aqui chegam também mulheres de povo de terreiro que lutam contra a intolerância religiosa, porque ainda em pleno século XXI, as mulheres negras não conseguem exercer com plena liberdade que a Constituição lhe assegura o direito à liberdade religiosa. Portanto, são muitos os motivos que fazem com que as mulheres negras cheguem à Brasília. E eu quero, encerrando a minha fala, dizendo que muito me honra falar em nome da União de Negros pela Igualdade, porque é desse ventre que eu fui parida para o movimento social, para o movimento da luta contra o racismo. E quero dizer que uma das principais questões que são estratégicas é a modificação da paisagem do poder no Brasil. As mulheres negras não podem ocupar o Congresso Nacional apenas nas datas históricas, nas audiências públicas específicas. É preciso garantir o empoderamento das mulheres negras. Nós somos uma parcela significativa do país. Os negros e negras constituem 50,7% da população brasileira. Portanto, não podem ser apenas o objeto da política pública e dos programas sociais. Negros e negras precisam ter a caneta na mão para... Precisam de mandatos, porque aqui se legisla sobre a nossa vida, se legisla sobre o nosso útero, se legisla sobre o direito de ir e vir da população negra brasileira. E não é possível continuar nesse Estado, nessa condição de objeto, portanto, da política. As mulheres negras são sujeito, têm vida, existem, apesar de uma realidade social tão dura e de morte. São as mães que enterram seus filhos e são também vitimadas, como aqui os dados já se apresentaram, que não é só o genocídio da juventude negra que cresce. Cresce também a morte de mulheres negras. Portanto, essa realidade tão brutal, ela só será superada se nós tivermos espaços estratégicos tanto no parlamento quanto nos ministérios. Não basta termos apenas presença na SAPI. Isso é uma negação do que nós somos na população. Nós temos direito, temos capacidade de exercermos poder, portanto, de participar num projeto democrático de governo das instâncias de decisão política. Então, nós vamos marchar contra o golpe, mas vamos marchar pela democratização real do poder, que significa incorporar a dimensão étnico-racial nos espaços estratégicos de decisão. Salve a guerra das mulheres negras, das dandaras, das Luísas Maíns, que amanhã estarão em marcha honrando sua ancestralidade, mas, acima de tudo, o nosso futuro. Salve, companheiras. Parabéns a todas vocês. Obrigada. Com a palavra, a nossa convidada Raquel Nascimento Dias, estudante de gestão pública e coordenadora nacional de mulheres do PPS. Estranho falar aqui. Boa tarde. Antes de iniciar a minha reflexão, eu queria deixar um beijo para a minha filha, que hoje tem um pouco mais de um ano, mas que com certeza daqui a alguns anos vai estar vendo a mamãe no YouTube. Beijo, filha, mamãe te ama. Essa luta é para você. Eu queria tirar do que é padrão e ao invés de cumprimentar a mesa e os movimentos aqui organizados, eu queria cumprimentar as mulheres que ainda não se organizaram. Eu queria falar para você que ainda não entendeu, que ainda não conseguiu reconhecer a sua negritude. Vem com a gente, vem marchar, vamos junto, vamos lutar, porque quanto mais de nós estivermos unidos, mais forte nós estaremos. Esse é o cumprimento que eu faço hoje à tarde. Aquela que nós ainda não atingimos. E queria dizer também aos movimentos que conseguiram produzir essa grande marcha pelas mulheres negras, muito obrigada. A resistência do movimento negro, a resistência do movimento das mulheres negras nesse país, que vai produzir amanhã um dos maiores eventos da nossa etnia, é graças a vocês. A persistência, a luta, ao dia a dia, a resistência, isso tem que ser falado. A marcha é um marco, vai marcar a história das mulheres desse país e nós devemos o muito obrigado a todos os organizadores e a todos aqueles que resistem no movimento negro desse Brasil. Para começar a reflexão, eu vou tocar num ponto que pode ser delicado, mas eu queria que as irmãs entendessem o meu ponto de argumentação. Não deixem suas crianças se embranquecer. Não deixem o cabelo delas ser chamado de ruim, ou os fenótipos da testa, do nariz, serem jocosos para os outros, nem para nós. Não deixem que elas se embranqueçam pelas princesas de olhos azuis. Fale das dandaras dos palmares. Fale para elas sobre as rainhas da Qualtune. Fale para elas sobre as Ruth de Sousas. Conte a história da etnia dela. Faça ela entender que isso só valoriza, só fortalece a mulher que ela é. Não permita que a sociedade embranqueça as nossas crianças. Isso é um apelo para as mães de crianças negras desse país, que passam por esse embranquecimento todos os dias, sem sequer notar. Ajam valorizando a etnia, a origem e a história das nossas vidas para as filhas de vocês, em nome das nossas bisavós, das nossas ancestrais, do povo africano, do povo brasileiro, deste país. Não deixem que elas se embranqueçam. Façam com que elas tenham orgulho do que elas são. Sobre as mortes que temos hoje anunciadas das mulheres negras, quem vive a realidade da periferia desse país sabe que é verdade. Já vive isso. É um dado vivenciado todos os dias. Para isso, nós temos a maioria das mortes acontecendo dentro dos domicílios. Negras filhos, falo de novo para aquelas que ainda não se organizaram. O amor não mata, o amor não fere. Denuncie, diz que 180, e para você que é vizinho, não seja cúmplice. Critique, vá contra a ideia, meta-se sim em briga de marido e mulher. Não aceite a violência doméstica que mata as nossas jovens. A pesquisa diz que são de 19 a 30 anos, ainda no começo das vidas. Ainda tanto para dizer, ainda tanto para fazer. Não se acovardem. Hoje, nós tivemos uma redução de 6,7% nos estupros com relação a 2013 e 2014. Só que apenas 35% deles são denunciados. Você que é vítima desse crime covarde, não se entenda com malgóis. Mas denuncie, seja mais uma a fortalecer a luta daquelas que ainda não tiveram força para se levantar. Nós estamos falando aqui da mulher negra e devemos falar. Temos que ser política de Estado. Não podemos ficar na mão do governo de plantão. Temos que fortalecer, temos que implementar e fortificar políticas públicas que nos defendam. Para que os governantes que cheguem não possam produzir contra nós. Somos contra o Congresso Nacional, como foi falado aqui. Mas não como um todo. E sim pelas medidas de retrocesso que estão acontecendo nessas casas. Lutaremos, marcharemos, falaremos, gritaremos. Temos nossa voz e não vamos nos calar. Devemos combater a desigualdade social também. Que mata e que fere nossas mulheres. Devemos combater a desigualdade financeira. Devemos pedir aos governos, devemos... Cadê o Lira? Cadê o... Por favor. Devemos pedir aos governos de plantão, a este governo que nos coloca em meio a uma crise. Olhem para as mulheres periféricas e entendam que enquanto não tivermos igualdade financeira neste país. Enquanto não pudermos empoderar a nossa mulher, para que ela tenha uma educação de base digna. Que a coloque em pé de igualdade com todos aqueles que estão fora dos seus mercados, que estão fora da sua etnia. Nós não teremos uma igualdade de fato nesse país. Falaremos, marcharemos, estaremos juntas. E não nos calaremos. Não há retrocesso entre as mulheres negras. Daremos os braços, estaremos juntas. E que mais irmãs possam nos fortalecer. Muito obrigada. Eu gostaria de ainda registrar a presença do deputado Paulão, PT de Alagoas. Do próximo orador, como líder, Edmilson Rodrigues do PSOL. Deputado Mauro Pereira, PMDB Rio Grande do Sul. Laura Carneiro, PMDB Rio de Janeiro. Presidente Benedita da Silva, sempre lembro de Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe que eu tenho um carinho enorme. A deputada Benedita é um símbolo das mulheres, das mulheres trabalhadoras, das mulheres trabalhadoras e negras do país. Que são a expressão maior das perversidades do sistema que submete tudo e todos à lógica do lucro. Ontem lembrei da deputada Benedita, porque eu fiz uma palestra em São Paulo. E ao ir para o ponto de táxi, na Praça Pai Sandu, onde tem uma igreja famosa em São Paulo, que é a Igreja dos Homens Pretos. Uma feira de negros homenageando o mês da consciência negra. Adentrei na feira, correndo o risco de perder o avião. Vi uma banca de duas mulheres senegalesas, filha e mãe, e não podia deixar de comprar tecidos para dar para a minha negra, que me atura todos os dias do dia todo, há alguns anos da minha vida, a Bianca. E lembrei da deputada Benedita exatamente por isso, porque é uma brasileira de origem senegalesa. E é uma honra ser presidido por ela nesta sessão. Então, vou aproveitar esses poucos segundos para fazer algumas menções só. Já ouvi tanta coisa bonita. Primeiro, fazer referência a duas pessoas que ainda não estão aqui, mas já estão em Brasília. Uma grande intelectual brasileira, professora da Universidade Federal, que muito me ensinou quando lá ingressei como estudante de arquitetura. Professora Zélia Amador de Deus. Uma outra socióloga, grande companheira, que, aliás, é uma das idealizadoras da marcha. Nilma Bentes. Ambas fundamentais na resistência negra do país. E é uma honra participar desta sessão como homem e ter a oportunidade histórica de agradecer as mulheres negras por ennegrecerem a capital deste país tão desigual e tão injusto. Ennegrecerem, trazendo o brilho da negritude para combater a violência que se expressa nesse tripé que é uma unidade, classe, gênero e raça. Aqui, alguns fizeram referências à pesquisa recentemente divulgada, pesquisa feita com apoio da ONU, pela Flaxo, a Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, que mostra como essa violência se dá. Mostra, por exemplo, que os homicídios de mulheres negras cresceram, na última década, até 2013, último ano da pesquisa, 54%. Mas eu queria chamar a atenção. O Pará tem, entre negras e pardas, 70% das mulheres. E é uma tristeza ter que dizer que o crescimento de mortes, de assassinatos de mulheres negras no Pará, no mesmo período, nesta década, até 2013, foi de 142%. Mostrando que o Brasil é muito desigual. A perversidade está em todos os lugares do território. No entanto, há desigualdades regionais e o meu Estado, infelizmente, não tem muito a festejar. E a capital do Estado do Pará, muito menos, às vésperas dos seus 400 anos, que vai se dar no dia 12 de janeiro de 2016. Queria aproveitar para homenagear também uma sacerdotisa que é que está presente. Para os íntimos, é a tia Marta. Mas no Pará, ela é conhecida como mãe Matilde de Oxalá. É uma honra falar para a vossa reverendíssima. Eu sei que o tempo é curto. Eu queria apenas ter essa oportunidade de me expressar, parabenizando pela luta. O caminho, a estrada é longa, mas não há outra possibilidade de transformar o nosso país e o mundo em território, em territórios livres, de todas as formas de exploração e de opressão, e de todas as formas de opressão, de gênero, de raça. Não há outro caminho, senão a luta organizada. Que Brasília e o Brasil fiquem cada vez mais negro. Eu quero concluir esta minha fala, homenageando a memória de uma das minhas avós, que eu não tive o prazer de conhecer. A história na família é que ela era irmã de criação de uma família de empresários no Pará. Quando eu conheci o empresário, disse, vou falar com um sobrinho da minha avó. E eles nem sabiam que ela existia, porque a rigor, ela foi como milhares e milhares de negras, tiradas de famílias pobres no Marajó, para serem escravizadas na cidade. Não recebem salários, sofrem todo tipo de exploração, de espoliação, criam a ilusão de que é filho de criação para manter a escravidão. Ela no século XXI, infelizmente, ainda no século XX, ainda no século XXI, muito disso ocorre. Então, viva a negritude, viva Dandara, viva o Brasil, viva o sonho de felicidade e justiça. Quero registrar ainda a presença dos deputados Valtenor Pereira, Janete Capiberib, Heráclito Fortes, Décio Magalhães, Valdenor Pereira, já falei, PT da Bahia, Geraldo Martins, prefeito de Glaucilândia, Minas Gerais, José Vieira, vereador de Glaucilândia também. É Naldenilson ou Valdenilson? Naldenilson, vereador também. Renilson Alves, Jackson Almeida, vereador. Ainda a Mônica Cunha, do Movimento Moleque, Movimento de Mães e Familiares... Autores de atos infracionais. Autores de atos infracionais do Rio de Janeiro. Mães de vítimas, secretarista do áudio combate ao racismo do Rio de Janeiro, Ruth Salles, comitê impulsor de mulheres de favela. Ainda, Tatiana Oliveira, núcleo impulsor do Estado de São Paulo, da Marcha das Mulheres Negras, Luca Franca, mulheres do PSOL, Rosa dos Santos, representante de mulheres da anistia política, Anistiados Políticos, Delegação do Amapá, deputada estadual Cristina Almeida, PSB, Instituto de Mulheres Negras do Estado do Amapá, Doutora Maria Aparecida Silva Bento, diretora executiva do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, está entre as 50 personalidades da lista global da diversidade promovida pela revista britânica The Economist. Não sei se falei direito, mas The Economist. Olha, de qualquer maneira, Sida aqui, na intimidade, você merece, viu, e nos representa. Estamos orgulhosas de você. Com a palavra agora, eu vou continuar anunciando as presenças, mas agora, como líder do PCdoB, tem a palavra a deputada Jandira Feghali. Boa tarde. Cumprimento a deputada Benedita, em nome dela, todas as parlamentares da Câmara Federal. Cumprimento, parece que a delegação do Amapá aqui é grande, né? Delegação do Amapá, a deputada do Amapá e o nosso ex-debutado, Evandro Milhomi, que está ali também, que também é do Amapá, está conosco. Todas as entidades aqui presentes, mulheres guerreiras. E assim, como única líder mulher na Câmara, é bom que vocês saibam que só tem uma mulher líder, lamentavelmente. Deveríamos ter mais, né? Mas em nome da nossa bancada, eu olhei para esse plenário e disse, meu Deus, um dia nós chegaremos lá. Este plenário será exatamente assim. Pelo menos metade dele de mulheres e de muitas mulheres negras eleitas aqui para a Câmara de Deputados. Olhar da mesa, assim, dá uma sensação tão boa, olhando, assim, essa possibilidade. Mas eu quero elogiar essa iniciativa da Primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras e dizer que essa ousadia, essa coragem, essa militância guerreira precisa dar orgulho a todas nós mulheres e, particularmente, as mulheres negras, que vocês estão fazendo história. A história do Brasil vai contar sobre essa luta, sobre essa marcha, como vem contando a luta do movimento negro no Brasil. O processo civilizatório brasileiro deve muito à população negra, muito. E eu fico, como uma pessoa que lida muito com a cultura, fazendo analogia com a história do samba. O samba, desde o final do século XIX, é uma expressão de resistência, reprimido, excluído, porque é uma manifestação cultural procedente da população negra. E aqui eu quero fazer uma grande homenagem a uma mulher que conseguiu juntar a Bahia e o Rio de Janeiro e criar parâmetros e paradigmas muito fortes, foi a Tia Ciata, que marcou a cultura brasileira e marcou a cultura do samba, da culinária, da religião e criou um novo paradigma para a cultura, inclusive, dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí o samba de roda, o samba canção, o samba enredo, o samba rock, o samba de todos os tipos acabou virando algo que marca esse país. E marca como fruto de uma conquista política da resistência desenvolvida, mas também por muitos interesses políticos e econômicos, o samba virou uma grande marca da cultura para fora desse país. Mas, acima de tudo, o que eu quero demarcar aqui é que nessa luta de resistência, inclusive da cultura, é reafirmar em nome da nossa bancada a liberdade de culto religioso, é reafirmar a necessidade da igualdade entre homens e mulheres e, particularmente, das mulheres negras com as mulheres brancas, mas, principalmente, realçar a diferença de dados sociais que tem entre uma mulher negra e um homem branco. É abissal, é algo inaceitável, particularmente num Brasil de maioria negra como é o Brasil. Aqui todo mundo é misturado, aqui é um país miscigenado, todo mundo aqui é misturado e precisa saber do valor dessa mistura e dessa miscigenação. Não há porquê as pessoas usarem o termo tolerância para as diferenças. Tolerar é pouco, nós precisamos valorizar e respeitar e fazer disso algo que nos traz paz, harmonia, integração e convivência. Não é o termo tolerar que se adequa, o termo aqui é valorizar e fazer com que essas diferenças sejam algo muito positivo para esse país. Olhando o mapa das mulheres, que foi agora recentemente liberado pelo IBGE, fechando em 2013, nós vimos, gente, o mapa de 13 assassinatos por dia de mulheres e na grande maioria de mulheres negras. No seio das mulheres negras cresceu o homicídio em 54%. Das mulheres brancas caiu, das mulheres negras subiu 54%. De fato, nesse modelo de desenvolvimento, como aqui alguém disse, o capitalismo, ele concentra a renda, ele aumenta a pobreza e ele exclui. E nesta exclusão, primeiro pelo escravagismo e depois pelo próprio desenvolvimento capitalista, a mulher negra é a que mais sofre. Sofre pela violência, sofre no assassinato e sofre pela perda dos seus filhos. Quando a companheira aqui se emociona ao falar do genocídio, da juventude pobre e negra, eu falei para ela, não se preocupe com a emoção, a emoção fala muito mais do que todas as nossas palavras juntas. É muito mais marcante e é muito mais forte. Então, essa marcha, essa presença, a marcha, a presença de vocês, tudo que está sendo feito aqui, é fundamental para enfrentar, de fato, o que disse aqui a Jurema. Este Congresso tem dado demonstrações do maior conservadorismo dos últimos anos desse Parlamento. Nós estamos voltando à Idade Média nesse Parlamento, nós precisamos avançar e, de fato, consolidar o século XXI. Seja nos direitos sexuais e reprodutivos, seja na questão da redução da maioridade penal, que aponta para a nossa juventude, a cadeia e não a escola, seja na questão das relações de trabalho, seja na questão do financiamento empresarial, onde a Câmara aprovou o financiamento empresarial de campanha, que o Supremo colocou uma pá de cal nesse processo, seja pelo Estatuto da Família, pelo Estatuto do Desarmamento. Quero o quê? Mais arma na rua para matar mais jovens na periferia desse país? É isso que nós queremos, mudando o Estatuto do Desarmamento? Porque é, de fato, isso que vai acontecer. Foram embranquecendo o centro da cidade, enegrecendo as periferias e é lá que os assassinatos acontecem. Vou fechar. Por todas as intervenções urbanas e políticas sociais. Novembro é o mês que nos marca, pelos 16 dias de ativismo, por essa luta. Mas essa tem que ser a luta cotidiana e do ano inteiro. São todos os dias e a luta contra o racismo, contra o preconceito e pela defesa da igualdade. E eu queria apenas finalizar aqui, falando duas estrofes do poema de uma grande poeta negra, que é a Elisa Lucinda. Onde, para mim, é muito marcante essa questão, que é o semelhante. Quando ela diz, o Deus da aparecença, que nos costura em igualdade, que nos papel carboniza em sentimento, que nos pluraliza, que nos banaliza por baixo e por dentro. Foi esse Deus que deu destino aos meus versos. Todo mundo beija, todo mundo almeja, todo mundo deseja, todo mundo chora, alguns por dentro, alguns por fora. Alguém sempre chega, alguém sempre demora. Não fosse a inteligência da semelhança, seria só o meu amor. Seria só a minha dor. Bobinha e sem bonança, seria sozinha a minha esperança. Portanto, sucesso, estamos juntos e misturados na luta pela igualdade nesse país. Parabéns a todos. Obrigada, deputada Jandira Feghali. Eu quero também aqui cumprimentar e agradecer a presença, que temos um grupo de mulheres de mestrado e doutorado em geografia, da UEM e Unicentro do Paraná. Sejam bem-vindas e estamos juntas. Ainda anunciar a presença de Marco Fonseca, vereador, Câmara Municipal de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Bom, com a palavra, Ana Beatriz Bernardes Nunes. Bom, com a palavra, como líder, a nossa deputada Carmen Zanotto pelo PPS. Enquanto isso, eu gostaria de convidar a vir à mesa, substituindo aqui a deputada Jandira Feghali, a nossa deputada do PCdoB, Luciana. E quero chamar também a nossa companheira, daqui a pouco ela vai também dar uma palavrinha, Maria do Rosário. Com a palavra, então, deputada Carmen Zanotto. Delegação da Ucrânia. Você chamou Ana Beatriz. Ah, e a Ana Primeiro. Desculpe, desculpe. É porque eu não tinha visto, viu? Eu não olhei para esse lado. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Beatriz. Vito. Venho de Magé. Trago saudações do quilombo de Maria Conga, no município de Magé. Estou aqui representando também o Conselho Estadual do Direito do Negro, o qual hoje estou como vice-presidente, o Cedine. E venho aqui parabenizar a nossa querida deputada Benedita da Silva, saudando-a e saudando ela, saudou toda a mesa. Porém, eu gostaria de pedir licença a todos os parlamentares que aqui se encontram e, em primeira mão, saudar de fato as autoridades que se fazem presentes, que são vocês, mulheres. Porque sabemos que se não fosse a nossa luta e a nossa militância, o nosso chorar e o nosso sorrir, não estaríamos aqui representados com os líderes políticos que estão. Somos nós que estamos na periferia lutando, carregando o nome de cada um e lutando para que eles estejam aqui nos representando. Então, eu gostaria de ser sucinta e falar um pouco das angústias que eu trago da minha vida e da minha cidade. Enquanto professora, ex-conselheira tutelar, aproveitando a oportunidade, desde já parabenizando, que amanhã, dia 18 de novembro, é o dia nacional dos conselheiros tutelares. E nós falamos aqui de redução da maioridade penal, falamos da criança e adolescente, quando, na grande realidade, essa casa muito tem nos envergonhado. Quando, na grande realidade, muito tem nos feito chorar o posicionamento dessa casa que deveria nos representar em relação à criança e adolescente. Eu fui para a militância do movimento negro em função da sala de aula, porque, enquanto professora, ali estava eu vendo minhas crianças sofrendo a cada dia o racismo. Entendi que eu precisava buscar conhecimento e informação para que eu pudesse ajudar a minha criança e adolescente e fui ser conselheira tutelar, fui para o movimento negro, aonde estou até hoje. Hoje estamos aqui falando em retrocesso. E eu digo a todos e a todas, amanhã estaremos marchando, sim. Porém, temos marchado cada um mais isoladamente em nossa cidade, em nossa comunidade, porque nós marchamos desde quando nós nascemos. Porque nós sofremos desde quando saímos do ventre de nossas mães. O sofrimento da mulher negra, ele vem dentro do ventre. E até hoje, embora no século XXI, ainda somos sofredoras. Agradeço aqui porque, para mim, é uma honra estar nesse plenário, hoje falando de nós para nós. Porém, também me entristeço de estar aqui, aonde dentro da minha casa tenho visto e ouvido tantas... que vêm ocorrendo dentro dessa casa legislativa. Gostaria de saudar aqui o meu amigo e querido deputado federal José Augusto Nalim, que têm me ajudado hoje na nossa luta em Magé, porque nós precisamos de parceiro e ele hoje, aqui, enquanto deputado, tem fortalecido a nossa luta na cidade de Magé. Precisamos de parceria. Precisamos encontrar pessoas que possam chorar o nosso choro e sorrir o nosso sorriso. Porque sabemos dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro da nossa comunidade, o que nós temos sofrido. Uma coisa eu vou deixar aqui. A Lei 10.639, ela não tem sido aplicada. Essa denúncia tem que ser feita amanhã na nossa marcha, porque tudo começa na raiz. E se nós conseguirmos fazer com que essa lei, de fato, seja aplicada na sala de aula, iremos avançar dentro das conquistas que temos buscado na área do racismo do Brasil. Que, desde já, fique aqui gravado. Agradeço todos e todas pela atenção. Com a palavra, pelo PPS, a deputada Carmen Zanotto. Obrigada, nobre deputada Benedita, que preside esta Comissão Geral. Em seu nome, eu quero saudar toda a mesa, todas as deputadas. E em nome da Raquel Dias, que representa as mulheres negras do PPS, nesta tarde, eu quero saudar todas as mulheres que estão aqui conosco. Na condição de enfermeira que sou, e de parlamentar, deputada Benedita, e dos trabalhos que nós realizamos, presidido por vossa excelência, na Comissão de Seguridade Social e Família, através da Subcomissão da Saúde da População Negra, eu não posso me furtar de trazer um tema que nós precisamos enfrentar com muita garra, com muita determinação, e falarmos, sim, todos os dias nas nossas instituições, com relação ao racismo institucional. Não dá mais para a gente conceber que as mulheres negras têm um tempo de atendimento menor que as mulheres brancas. Não dá mais para aceitar que morram o dobro, morrem no país o dobro das mulheres negras com relação às mulheres brancas durante o trabalho de parto. E alguns poderiam dizer, é porque não tiveram acesso às sete consultas do pré-natal, é porque a distância entre o domicílio e a unidade de saúde é maior. Não, senhoras e senhores, estudos estão mostrando que é indiferença, sim, nossa, dos profissionais da área da saúde, dentro da unidade hospitalar, dentro das instituições de saúde, que fazem ainda com que as mulheres negras morram mais do que as mulheres brancas. Portanto, não posso me furtar, repito mais uma vez, na condição de enfermeira de formação, gestora municipal e gestora estadual da saúde que fui, de dizer, dessa tribuna, que todos nós, trabalhadores da saúde, precisamos enfrentar, precisamos falar, precisamos motivar e mostrar para os profissionais que atuam conosco que o racismo institucional existe. E fruto dele, nós perdemos todos os dias mulheres neste país. Deputada Benedita, contem com o meu partido, contem com o meu trabalho como parlamentar, para que a gente possa, efetivamente, enfrentar questões tão graves como esta, no dia a dia, das nossas instituições de saúde, para que a gente possa, em um curto prazo de tempo, mostrar para a sociedade brasileira que o racismo institucional existe, muito mais violento do que cada um de nós imaginamos ou do que cada um de nós tenhamos coragem de abordar o assunto. Este é um assunto velado que não aparece nas falas dos cursos de enfermagem, nas falas e na formação dos profissionais da área da saúde e precisa vir à luz da verdade para que a gente possa reduzir a mortalidade materna e, em especial, nas nossas mulheres negras. Muito obrigada, senhora presidente. Muito obrigada, deputada. Eu quero... Eu quero ainda informar de que a deputada Eucione Barbalho justifica a sua ausência, pois ela está de licença por três dias, está doente. E também quero dizer que o secretário de esporte do GDF já está pessoalmente no ginásio para resolver a questão o problema de por que ainda não está aberto. E informa a subsecretária da mulher, Silvânia, que também está acompanhando. Quero ainda anunciar a presença aqui dos deputados Victor Romanuk e Sérgio Rostert. São da Ucrânia junto com o embaixador Rostlávio. Muito... Sejam bem-vindos todos. É importante para nós que tenhamos o Brasil nessa estreita ligação com a Ucrânia e que possa ser próspera do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural e, por que não dizer, também político. Muito obrigada pela presença. Ainda a presença do nosso deputado Vicentinho. Eu quero, antes de passar a palavra para a deputada Maria do Rosário, eu vou passar os trabalhos da casa para a deputada Moema, porque eu também estou inscrita para falar pelo Partido dos Trabalhadores. Então, eu vou usar da tribuna e pediria que pudesse assumir aqui temporariamente esta presidência ou temporariamente ou até quando a excelência puder. Não, com a palavra a deputada Maria do Rosário. Ela vai primeiro? Ela vai primeiro, né? Então, ela vai e eu sento, né, enquanto ela fala. Aprezada, a deputada Benedita da Silva, eu a saúdo e através da senhora a todas as mulheres negras brasileiras e essa grande marcha que toma conta do Brasil. De cada canto do Brasil, vocês trazem à luz, à luta, a história das mulheres negras. Uma história que tem muito a dizer. Uma história que é a força de Dandara na luta dos quilombos. Mas é a força de toda mulher trabalhadora do Brasil criando seus filhos e superando a violência, a miséria e a opressão no dia a dia das grandes cidades ou do interior do nosso país. se essa grande marcha tem algo a dizer é que o Brasil tem que caminhar cada vez mais no sentido da igualdade de direitos e da superação do racismo. De que nós não teremos uma democracia completa e concreta se todas as mulheres não estiverem vivendo plenamente os seus direitos políticos, os seus direitos civis. E como foi dito pelas colegas que me antecederam, sobretudo pelas mulheres negras que ocuparam essa tribuna, eu quero dizer a vocês que a presença de vocês nesse plenário faz uma grande diferença para que a Câmara dos Deputados não continue com retrocessos que atingem os pobres, as crianças, os jovens, as mulheres e os negros e negras. Neste ano nós tivemos aqui votado a redução da maioridade penal. Neste ano nós temos projetos contra as mulheres em votação contra os seus direitos sexuais, reprodutivos contra os direitos de liberdade das mulheres. Nós temos projetos que compõem o Estatuto da Família e que movem discriminações. Nós sabemos, não apenas por pesquisas, mas sobretudo sabemos pelo que vocês nos dizem, porque há algo que a ancestralidade de vocês, carregada por vocês, nos traz com total energia e sabedoria que é o que vocês sentem porque vivem. Nenhuma mulher branca como eu poderá ocupar essa tribuna para dizer o que vocês sentem. Nenhuma mulher como eu, por mais que solidária seja, possa ocupar o espaço que lhes pertence. Vocês precisam estar aqui, vocês têm o direito a estarem nestes espaços. Eu espero profundamente, mas quero lutar ao lado de vocês para que a cada eleição, mais mais do que isso, essa marcha tenha um significado. O significado de romper barreiras dos espaços políticos. Que o rosto negro seja visto, que a voz negra seja ouvida e que os lamentos de dor do passado ou a indignação do presente se transformem em poder político, no empoderamento das meninas negras, no empoderamento das mulheres negras do Brasil e do mundo. um grande abraço. Viva a marcha das mulheres negras! Parabéns, deputada Maria do Rosário. Com a palavra agora a deputada Benedita da Silva, uma das organizadoras, componentes da coordenação nacional da Marcha das Mulheres Negras. Deputada Benedita da Silva, está mais do que aprovado que lugar de mulher negra é na Câmara Federal. que lugar de mulher negra é na Câmara Federal. Você me pode... Quero cumprimentar a mesa na pessoa da presidenta Moema, deputada Moema, cumprimentar a todas e a todos, senhores parlamentares, senhoras e senhores. Eu quero, em nome do Partido dos Trabalhadores de sua bancada nesta casa, poder saudá-las. Para nós, é extremamente importante que nós tenhamos na primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras encontrado o apoio para que esta sessão tornasse uma sessão mais do que uma sessão especial. é um momento em que a marcha já se apresenta a esta casa, fazendo de cunho próprio o convite ao Congresso Nacional, Câmara e Senado para marcharmos amanhã nessa marcha que não é apenas escrever uma história. A nossa história já vem de décadas e mais décadas. A nossa história vem de luta. a nossa história é uma história revolucionária, é uma história que nos emociona porque sabemos o quanto nos deve esse nosso país, essa nossa pátria amada que nem às vezes tem sido gentil conosco. Mas aqui estamos nós, mulheres negras, para fazer a diferença, para dizer que nós não queremos recuar, para dizer que esta marcha tem um significado profundo nas lutas e nas conquistas que nós, mulheres negras, tivemos até agora. Nós sabemos que nós somos a maioria da população brasileira e mãe dos restantes. E, no entanto, não se tem nessa própria história e principalmente da história política um momento em que pudesse nos ouvir e ouvir as vozes daquelas que não só amamentaram, daquelas que conseguiram sair por sua ousadia e rebeldia do tronco para construir a nação brasileira. é isso que nós precisamos verdadeiramente colocar, ao invés de que falarmos das políticas públicas que hoje temos neste país, quero falar sobretudo do compromisso da mãe África brasileira com o povo brasileiro e com o Estado de direito, direitos negados e que nós conquistamos e que não queremos ver nenhum retrocesso. Posso dessa tribuna dizer como a primeira mulher negra que chegou a esta casa para fazer com as demais mulheres negras escrever na Constituição brasileira que nós temos direitos e que a nós é devido e que nós portanto não estamos pedindo nenhum favor. Mulheres que hoje estão aqui. Eu tinha preparado um discurso mas acho que não cabe sabe deputada Janete não cabe porque penso que estou integrada a esta marcha e sou tomada de emoção tomada de emoção porque eu sei que nós marchamos até aqui nós não estamos marchando apenas em Brasília nós marchamos até aqui nós conquistamos a democracia brasileira e não queremos ver essa democracia ameaçada por nenhum golpe porque nós fomos para as ruas e nós dissemos o que queríamos e por conseguinte vamos continuar com essa marcha dizendo que nós queremos um Brasil forte um Brasil com inclusão um Brasil com desenvolvimento um Brasil contra o racismo contra a discriminação contra a xenofobia pelas liberdades religiosas pela nossa liberdade por um Brasil livre um Brasil soberano que não se curva diante de nenhuma outra nação que não a sua população esse é o nosso Brasil construído esse é o nosso Brasil construído das senzalas este é o nosso do café este é o nosso Brasil que pode e deve garantir o estado democrático de direito e aceitar não mais as nossas reivindicações mas direitos conquistados e que queremos avançar e não queremos sobretudo para concluir eu gostaria de dizer que chega de ver assassinados a nossa juventude eles são nossos filhos chega de discriminarem as nossas crianças e os nossos filhos e esta casa o congresso nacional brasileiro tem o papel e o dever de não apenas receber uma pauta reivindicatória de nós mulheres negras mas sobretudo de colocar em prática projetos de interesse da nação brasileira de que nós estamos aqui a pedir e que dar a nós mulheres negras dignidade não queremos mais contarmos apenas na lista das desempregadas não queremos dar mal a salariada das chamadas mulheres feias que não se veem na televisão brasileira nós queremos sim que este país nos veja com força com garra e com determinação para dizer basta venham marchar conosco senhoras e senhores deputados e deputadas senadores e senadoras porque essa é a cara do Brasil e nós marcharemos certamente para que muito breve nós tenhamos neste plenário o que estamos vendo hoje aqui está o mapa da nação brasileira sejam bem vindas e vamos marchar com todas de vocês eu saúdo a todas vocês e também agradeço ao meu partido por ter me dado a oportunidade de poder falar em seu nome de uma bancada que tem tanta gente ilustre tanta gente carregada de compromisso no combate ao racismo muito obrigado parabéns essa é a nossa deputada Benedita da Silva queria enquanto a deputada se dirige para assumir a presidência queria passar a presidência nesse momento a deputada Maria do Rosário que vai dar posse ao senhor Paulo Henrique Lustosa representando o estado do Ceará portanto deputada Maria do Rosário logo depois passa de novo a presidência a deputada Benedita da Silva obrigada deputada Moema Gramacho eu quero dizer que encontra-se presente o senhor Paulo Henrique Lustosa que tomará posse nessa sessão ele é representante do estado do Ceará eleito pela coligação PRB-PP PDT-PT PTB PSL PCdoB Solidariedade PROS e ele tomará posse em virtude do afastamento do titular eu convido vossa excelência deputado Paulo Henrique Lustosa é um defensor dos direitos humanos e ele presta o compromisso regimental e convido a todo o plenário que possamos ficar em pé porque é a posse de um deputado e que certamente terá muitos compromissos de trabalho com a nossa causa leitura do compromisso prometo manter defender e cumprir a constituição observar as leis promover o bem geral do povo brasileiro sustentar a união a integridade e a independência do Brasil declaro empossado o senhor Paulo Henrique Lustosa e cumprimento a esta sessão e a ele por tomar posse em um momento tão especial na nossa Câmara dos Deputados parabéns mulheres negras sobretudo a deputada Benedita da Silva quem repassa novamente a condução com muita honra para os trabalhos obrigada com a palavra o deputado Paulo Lustosa do Ceará com um minuto senhora presidente muito obrigado muito obrigado eu queria aqui em nome da presidente Benedita da Silva em nome da presidente Maria do Rosário que me deu posse minha companheira em várias lutas em defesa dos direitos humanos especialmente na nossa frente parlamentar pelo direito da infância e da adolescência que semana que vem vai estar firme e forte de novo em atuação eu queria reafirmar meu compromisso de trabalhar pelo povo do Estado do Ceará pelo povo brasileiro agradecer minha família meu pai que está aqui especialmente e dizer a todos os companheiros companheiras nessas várias lutas que nós temos na defesa do povo brasileiro em promover um Brasil de maior equidade um Brasil mais justo mais econômico para todos que este mandato em nome do Estado do Ceará em nome do Brasil vai ser voltado para a defesa dessas causas das causas dos que mais precisam das causas dos que mais justamente lutam por um Brasil melhor por um Brasil de todos os brasileiros muito obrigado muito obrigado presidente e parabéns a todos e eu aproveito para terminar agradecendo a todas e todos muito mais todas do que todos hoje presentes nesse plenário felizmente queria aproveitar para anunciar que no próximo dia 22 de novembro é aniversário da minha presidente de frente parlamentar Maria do Rosário e aí em nome dela parabenizar a todas as mulheres aqui presentes todas as companheiras de luta muito obrigado e boa tarde com a palavra Valquíria Silva coordenadora nacional de entidades negras PPS não está presente Creuza Maria de Oliveira presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas Fena Trad Rosilene Torquato representante dos agentes de pastoral negros também não está Isabela Cruz boa tarde a todas e os todos que se sintam contemplados meu nome é Isabela da Cruz eu tenho 25 anos sou jovem da comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha do estado do Paraná mais especificamente da região de Reserva do Iguaçu Guarapuava para além de ser jovem quilombola e eu acho que é nesse sentido que a minha fala vem nesse momento é dizer que se tudo que foi exposto aqui em relação às mulheres negras eu gostaria que vocês imaginassem o que é ser uma mulher negra no interior do estado ao qual vocês vêm porque a gente sabe que é no interior do estado a gente sabe que é no campo espaço ao qual não foi contemplado ainda a gente sabe que é lá que acontecem as maiores violências também por conta do patriarcado porque no campo ainda prevalece a ideia camuflada através da tradição que nos é tão rica mas permanece uma ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem porque isso é uma questão de educação eu cresci ouvindo que lugar de moça direita é dentro de casa que moça direita não sai pra pra porta de fora de casa mulher direita não vai pra baile à noite sozinha mulher direita não anda com roupa curta sobretudo no campo porque é quase dar o direito de ser estuprada dar o direito do homem ou de qualquer outro que seja dizer lá vai uma mulher que não é direita pois hoje eu venho em nome das mulheres que são de esquerda sim porque nós nos revoltamos com isso e é por isso que a gente está aqui porque se a gente fosse ouvir sempre que nos dizem qual é o nosso lugar e se a gente se recolher a esse lugar eles vencem e mais do que eles vencerem a gente não vai estar honrando as nossas ancestrais porque muitas morreram muitas lutaram muitas deixaram de comer para que suas filhas tivessem o que comer para que a nossa história enquanto mulher negra quilombola do meio rural estivesse presente e viva até hoje se hoje a gente conta nos livros de história que existiram dandaras que existiram teresas de benguela e a minha saudação a elas eu quero fazer um pedido a vocês a todas e todos a quem está aqui presente e a quem também não está nós temos dandaras vivas nós temos teresas de benguela vivas dentro dos mais de 5 mil quilombos que tem nesse país 5 mil comunidades quilombolas dentre rurais e urbanas as comunidades apenas 1.500 são certificadas por um papel a qual o Estado diz que nos dá o direito ao território pois aí eu quero dizer novamente não nos dá nós conquistamos porque se a gente for esperar do Estado se a gente for esperar das casas de leis a gente nunca vai ser nesse momento histórico não vai ser representada não vai porque quem está aqui dentro a grande maioria não sabe o que é passar fome quem está aqui dentro não frequenta um posto de saúde público não frequenta uma universidade pública porque esses tem dinheiro não é a nossa realidade o meu recado também vai para as mulheres jovens negras qual é o nosso papel não só nessa marcha mas daqui para frente dar continuidade a essas histórias aqui a essas lutas e por mais que neguem o nosso direito enquanto jovens mulheres também a gente está aqui para dizer não adianta não adianta porque a vida é mais forte a vida que reina em nós é mais forte e a gente está aqui e a gente está em todos os espaços e a gente vai continuar estando e incomodando a quem quer que seja porque se as nossas pautas não forem levadas nós as gritaremos para quem quiser e para quem não quiser ouvir e o estado brasileiro que diz nos representar precisa começar a fazer isso de verdade no orçamento público destinado a regularização dos territórios quilombolas na legislação que até hoje não garante que as comunidades negras tenham a posse e a propriedade de suas terras porque garante isso aos imigrantes europeus e não garante aos escravizados teria muita coisa para falar e a minha emoção também me levaria a muito mais mas o tempo é restrito e o meu respeito às companheiras também vai fazer com que eu encerre a minha fala não sem antes dizer e sem ler um relato de que o Brasil também é quilombola com a palavra a deputada estadual pelo PSB Cristina Almeida com licença eu só gostaria de que diz o seguinte Maria do céu ferreira da Silva 43 anos não resistiu aos ferimentos por queimadura que foram causados pelo seu ex-marido Maria do céu era uma liderança valorosa uma mulher generosa grande de alma mente e coração não me dia esforços para defender o povo quilombola e as mulheres negras que lutam por melhorias para a sua comunidade era uma mulher de coragem que ousava e usava a sua voz como empoderamento sem ter concluído a primeira fase do primeiro grau fazia falas públicas e utilizava o microfone com habilidade queremos mais do que o território queremos o direito de viver sustentável agroecologicamente com saúde e educação dignas garantir a propriedade do território como medida para acessar todas as demais políticas desenvolvidas para as comunidades assegurando no âmbito de estados e municípios investimentos nos quilombos reconhecidos e nas comunidades negras ainda não reconhecidas de acordo com as portarias vigentes é respeitar é garantir o bem viver e a gente precisa sair só da fala e partir para a ação deputada Cristina Almeida com a palavra gente nós estamos quase chegando estamos quase chegando ao final da nossa sessão aguentem firmes oi uma boa tarde a deputada federal Benedita da Silva que é uma grande liderança que nos representa a nível de Brasil fazer uma saudação a esses demais deputadas da mesa em nome da querida deputada federal do Amapá Janética Piberib que tem um trabalho belíssimo voltado às populações tradicionais no estado do Amapá fazer uma saudação à mesa a doutora Jurema Werneck em nome de todas as mulheres do Brasil representando a articulação de mulheres negras brasileiras a senhora Valneide dos Santos que representa a negritude socialista brasileira do Partido Socialista Brasileiro mas deixei por último para saudar esta plenária em nome da Rede Fulanas as mulheres do Pará em nome da Nilma Bentes e as mulheres do Amapá que estão aqui em marcha as mulheres do Amapá na realidade são a maioria neste plenário eu digo que as mulheres do Amapá deram um coro para que acontecesse essa sessão mas eu quero em minha fala diante da oportunidade que esta casa abre as portas para que nós mulheres negras brasileiras pudéssemos aqui debater pontos estratégicos da pauta na oportunidade nós mulheres negras queremos dizer ao Congresso Nacional à Câmara Federal e ao Senado e ao Senado que homens e mulheres que aqui estão devem exercer o poder em nome do povo e não em benefício próprio porque se hoje nós estamos em marcha é porque os poderes constituídos do Brasil ainda não conseguem exercer os seus devidos papéis de fiscalização no controle de uma das leis mais importantes e mais bonita do mundo que é a Constituição brasileira então nós estamos aqui em marcha mulheres negras brasileiras acreditando que a partir de hoje este sinal desta sessão que possa de fato mudar a realidade que possam aprovar projetos que venham garantir a cidadania e o respeito da população brasileira e em especial das mulheres negras nós gostaríamos muito de estar hoje aqui neste plenário em vez de fazer uma sessão para ouvir uma sessão com atos concretos o não a PEC 215 porque nós sabemos da importância da garantia dos territórios quilombolas nós poderíamos estar leis importantes como a lei anti-baixaria que já era para estar dando de presente resposta para a marcha sendo sancionada no ato amanhã nós temos leis importantes que precisam vir ao plenário desta pauta para o Brasil conhecer quem de fato representa o Brasil quando uma lei diz que ser família é a relação entre homens e mulheres nós precisamos mudar a realidade no Estado brasileiro nós viemos e marcha não só para ir às ruas mas mais do que isso porque nós esperamos e acreditamos que é possível mudar o Brasil se o Congresso Nacional exerceu seu devido papel muito obrigado agradecemos a mesa cometeu uma grande gafe que eu quero reparar agora é a presença do nosso batalhador guerreiro sempre deputado Luiz Alberto da Bahia evidente registrar registrar ainda a presença das mulheres do CEDEMPA registrar Maria Luisa parteira tradicional da rede estadual das parteiras do Amapá olha gente sabe porque que eu falei assim do Amapá porque é tão raro que a gente tem que dar a ela o título de uma brasileira somente ela é nacional viu Amapá com a palavra a nossa deputada Janete Capiberib PSB do Amapá eu gostaria de pedir presidenta para a senhora zerar o painel já correu um tempo zerar obrigada obrigada e aí eu quero saudar essa bela mesa nessa comissão geral todas as companheiras na sua pessoa deputada Benedita da Silva a minha saudação a todas as quilombolas as mulheres quilombolas que vieram de todos os cantos do nosso país e eu quero fazer uma saudação né as companheiras do Amapá são 60 mulheres que vieram do estado mais distante nesse país e é um estado deputada Maria do Rosário que ele está do outro lado do Brasil você precisa atravessar o rio Amazonas para chegar ao Amapá nós estamos mais próximo da Europa da Guiana Francesa eu quero saudar as companheiras da rede fulanas para Amapá que fizeram um seminário em 2013 ali no estado do Amapá e de onde foi retirado né a luta pelo não genocídio dos saberes das mulheres negras da Amazônia provocado pelos grandes projetos de mineradoras de exploração madeireira e etc e etc também a rede fulanas pela sobrevivência dos saberes das parteiras das curandeiras das pescadoras e eu quero dizer que resistir é preciso e tudo isso é importante que fazem parte da luta de vocês e eu quero fazer uma saudação ao Imena o Imena que é o Instituto de Mulheres Negras do Amapá e que tem aqui presente a sua primeira presidenta que é que deu muita força ao movimento negro no Amapá no Pará e no Brasil Durica bem-vinda a essa casa a cadeira que eu me sento aqui a cadeira que eu me sento aqui é a tua cadeira é a cadeira dos quilombolas é a cadeira dos indígenas é a cadeira do povo brasileiro que não é representado aqui dentro daquele que é subrepresentado como é o povo negro aqui dentro que tem a companheira Bené mas precisa maior representação quilombola aqui dentro finalizar só com salvações porque o tempo é curto mesmo é o movimento de mulheres negras que foi gestado no útero da Amazônia parido no coração das negras desse país idealizado por nós na Amazônia essas são as palavras da Nilma Bentes enfim gente querida eu quero só reforçar aqui vamos estar marchando já estamos marchando juntas quando nós estamos aqui eu tenho duas preocupações tenho muitas mas essas duas eu quero colocar rapidinho deputada Bené eu peço que você me deixe eu serei bem rápida nós temos aqui a presença da Maria Luísa que é a coordenadora estadual das parteiras do Amapá e as parteiras companheiras bem-vinda Maria Luísa você recebeu o prêmio doutor Pinotti aqui na Câmara é o ano passado merecido todas as 60 mil parteiras do nosso país merecem essa essa premiação e outras outras mais mas não imaginamos que as parteiras ali onde não chega enfermeira obstetra o médico ginecologista obstetra a parteira está e é ela que pega a criança é ela que cuida da mulher é ela que faz tudo que é preciso para que aquela mulher que teve seu bebê descanse amamente seu filho com tranquilidade então é viva as parteiras do nosso país são 60 mil e eu quero pedir as minhas colegas parlamentares que aqui estão e quero pedir as companheiras quilombolas de todo o estado do Brasil que peçam aos seus deputados que aprove o projeto de lei que regulamenta a profissão da parteira no nosso país são 60 mil gente e muitos parlamentares nessa casa nasceram pelas mãos das parteiras e eles têm que dizer mas eu nasci nasci direito sou um deputado sou uma deputada não é? então eu peço deixa-se pedido do apoio para o projeto das parteiras que está na mão da deputada Carmen Zanotto para fazer o parecer na comissão de seguridade social e família eu acredito até que a deputada pode estar ouvindo isso e o outro agora eu encerro não é tudo que eu queria colocar nesse momento aqui mas vamos marchar companheiras vamos marchar contra a PEC 215 que vou concluir vou concluir mesmo que vem felicitar a vida dos povos indígenas do nosso país a vida do povo quilombola do nosso país no Amapá são 70 quilombos e só três estão reconhecidos e se essa PEC é aprovada acabou reconhecimento demarcação e entrega de terra quilombola e de terra e povo indígena no nosso país então eu encerro as minhas palavras dizendo que da minha satisfação de estar aqui junto com todas vocês de estar aqui com parlamentares que tem compromisso com o povo brasileiro que não está aqui representado nós somos a voz de vocês e não vamos traí-los então daqui para a marcha amanhã na rua e vamos mostrar nossa cara vamos gritar o nosso grito contra a PEC dos ex pela aprovação do projeto das parteras tradicionais nessa casa um grande abraço a mesa registra ainda o grupo de mulheres negras mãe Andresa do Maranhão Josanira da Luz do comitê estadual da marcha das mulheres negras do Maranhão Babala Orixá Edson Catendê representante do fórum paraense de afro religiosos quero também cumprimentar e anunciar a presença também de algumas missionárias evangélicas que já estão conosco também e passar a palavra nesse momento a deputada Luciana Santos né eu acho que a deputada Luciana Santos é do PCdoB de Pernambuco eu acho que é uma das primeiras mulheres presidenta de um partido político nacional né então pra nós também é um grande orgulho alô quero em primeiro lugar parabenizar a deputada Benedita da Silva por essa iniciativa de realizar a comissão geral no momento que eu penso que é mais do que necessário não só por conta dos 16 dias de ativismo que nós estamos realizando em função do dia internacional que se luta para erradicar a violência contra a mulher que é o 25 de novembro por conta também das lutas e manifestações que nós fazemos para reverenciar a luta do povo negro do nosso país em homenagem aos quilombolas da semana nacional da consciência negra de 20 de novembro mas principalmente por conta dos dados objetivos da realidade objetiva da população negra do nosso país em particular das mulheres os últimos dados do mapa da violência de 2015 divulgado recentemente pela ONU e pela SPM que é a Secretaria de Política de Mulheres são estarecedores e nós precisamos reagir à altura houve um aumento na última década de 54% de assassinatos contra as mulheres negras nós precisamos também refletir sobre os números porque eles revelam que 50% desses assassinatos são feitos por familiares e mais do que isso 33% são feitos por parceiros ou ex-parceiros também quando a gente olha as vítimas por arma de fogo a população masculina chega a 73% as mulheres a 48% a partir daí a grande os grandes indicadores contra as mulheres negras são crimes de estrangulamento sufocação cortante com penetração isso é explicitação do ódio e do corte racial que tem esses crimes por isso a necessidade de nós desafiarmos cada vez mais a legislação brasileira que está sendo ameaçada nos seus marcos legais nós temos a lei do feminicídio a lei Maria da Penha mas agora estamos sendo ameaçadas de um grande retrocesso com a lei do estupro porque na verdade quando você tira a possibilidade de a mulher estuprada ou com vítima ou com risco de vida poder as pessoas que praticaram esse crime não ser mais criminalizadas é você estimular a violência contra a mulher é você estimular o estupro assim como também a lei do desarmamento por isso que aqui nesse momento viva as mulheres negras do nosso Brasil viva a marcha amanhã viva a Dandara viva a Petra Simoa Tereza de Bengala Luísa Marim e Carolina Maria de Jesus viva anuncia ainda o GT de gênero raça etnia do Sinacef núcleo sessão natal o núcleo de estudos e pesquisas em gênero e diversidade do IFRN também a presença da deputada Zenaide do Rio Grande do Norte aqui com a gente chama agora para fazer uso da palavra o deputado Reginaldo Lopes ele vai falar também mas aqui tem minha presidenta Benedita da Silva parceira e amigas de tantas caminhadas de tantas lutas quero aqui cumprimentar a nossa as mulheres negras que marcham aqui em Brasília nesta semana em especial amanhã também quero aqui solidarizar com as mulheres negras porque de fato as mulheres são vítimas duplamente da violência no Brasil né tive durante esse ano de 2015 a oportunidade de presidir a CPI de violência contra jovens negros e pobres e quando a gente estuda todos os indicadores de fato lamentavelmente e é importante esta marcha porque nós precisamos dar visibilidade a esse tema tirar da invisibilidade na verdade nós precisamos desnaturalizar a morte de jovens negros e pobres no Brasil a morte ainda abate 93% dos nossos homens dos nossos meninos mas cresce também em relação às mulheres mas independente do número a vida é um dom de Deus ninguém tem o direito de tirar por causas externas e na verdade o que nós estamos assistindo é um verdadeiro genocídio em relação a nossa população negra e jovem e que deixa uma vítima e essa vítima são as mulheres são as mães são as viúvas são as avós que na verdade buscam justiça há anos no Brasil portanto essa marcha é extremamente importante para que a gente possa fortalecer esta luta e eu quero aqui dizer que durante a semana passada nós procuramos então dar continuidade aos trabalhos da nossa CPI e aí procuramos a casa e amanhã às 14 horas no plenário 13 nós vamos instalar um projeto de lei fruto da CPI de Extermínio Jovens Negros e Pobres que é o PL o Plano Nacional de Frentamento ao Homicídio de Jovens Negros e Pobres no Brasil é o PL 24 38 de 2015 e esse projeto é extremamente importante para o país porque propõe uma pactação republicana aos municípios aos Estados e à União num prazo de 10 anos para redução dos homicídios para um dígito hoje nós vivemos Presidenta Benedita com dados estarrecedores o Brasil mata 70 jovens negros e pobre a cada 100 mil isso é guerra civil nós temos que reduzir nos próximos 10 o ideal era zero mas pelo menos para a taxa de país civilizado que é um dígito então e também queremos elucidar os crimes porque o Brasil elucida só 3% dos crimes contra a vida a justiça nossa é patrimonialista e ela não é para fazer justiça de quem tira a vida do próximo portanto queremos contar com vocês amanhã na instalação desta comissão e queremos contar com os senhores e as senhoras para que a gente possa aprovar esse projeto e depois implementar também os planos municipais e os planos estaduais para fazer um pacto federativo republicano a favor da vida nós precisamos desnaturalizar a morte de jovens negros e pobres no Brasil para que a gente possa fazer uma política ao mesmo tempo de reparação de danos então quero encerrar aqui e também dizer que tem a PEC da CPI a 127 2015 que propõe 2% do IPI no Brasil para a gente criar um fundo de reparação de danos porque volto a repetir as grandes vítimas são as mulheres então é outro projeto que nós precisamos batalhar para que a gente possa ter a admissibilidade aprovada na CCJ e a comissão especial instalada para que a gente possa aplicar 2% da riqueza do Brasil e do IPI numa política de superação do racismo reparação de dano e promoção da igualdade racial conto com os senhores que a senhora nesta luta obrigado com a palavra nossa deputada Raquel Muniz e eu acho que ela precisou sair deputado Ivan Valente a Erika também não depois vai chegar o Jair já vai ser agora depois presidente Benedito da Silva eu quero em nome de cumprimentar primeiro todas as lideranças das mulheres negras que vêm para Brasília para essa grande marcha cumprimentá-las e dizer que o fato de vocês estarem aqui agora ocupando o espaço público de poder na Câmara Federal já é uma grande vitória está sentada Benedita da Silva e não Eduardo Cunha nesse momento autor do projeto 5069 contra a pílula do dia seguinte estímulo ao estupro e a retirada do direito das mulheres inaceitável sobre todos os aspectos que a marcha das mulheres negras amanhã repudir mais esse projeto como tem feito todos os movimentos de mulheres segundo lugar dizer que exatamente essa situação que quer colocar esse senhor Eduardo Cunha é pior ainda para a mulher negra mais vulnerável com o racismo e o machismo existente na sociedade brasileira e qualquer estatística como já foi colocada aqui mostra que a exclusão social somada ao racismo e ao machismo coloca as mulheres negras em posição muito mais vulnerável é por isso que essa marcha de amanhã tem um valor particularmente histórico sobre o comando das mulheres negras excluídas quilombolas do Brasil que os ruralistas também querem acabar na PEC 215 assim como querem acabar com as terras indígenas e todos aqueles que lutam por um Brasil soberano e queria também dizer a vocês o seguinte vocês estão ocupando uma casa em que o poder econômico controla deputada Benedita da Silva e eu quero fazer aproveitar esse momento com as mulheres brasileiras aqui com as mulheres negras ocupando essa tribuna para ler uma poesia de Carlos Drummond de Andrade falando da Vale do Rio Doce lá atrás ela é bem curtinha e diz o seguinte o Rio chama Lira e Tabirama de 1984 o Rio é doce a Vale é amarga e antes fosse mas leve a carga entre estatais e multinacionais quantos há a dívida interna a dívida externa a dívida eterna quantas toneladas exportamos de ferro quantas lágrimas disfarçamos sem berro para concluir deputada Benedita fiquem sabendo que os deputados mineiros entre os 53 e 33 receberam da Vale que não é mais do Rio Doce é só Vale Internacional e a maioria da comissão externa que foi formada para fiscalizar a Vale aqui também recebeu financiamento privado da companhia Vale é assim que caminha isso aqui por isso a nossa alegria de estar aqui com as mulheres que lutam por um Brasil igualitário livre sem racismo sem machismo com igualdade social sem exclusão social viva a luta do povo negro brasileiro fim a lógica da escravidão que predominou durante 300 anos no Brasil muito obrigado quero ainda registrar registrar a presença da deputada Angela Albino Santa Catarina do PCdoB Zenaide já tinha colocado do Rio Grande do Norte com a palavra agora o deputado Jean Wyllys Presidente só queria antes do Jean falar deixar registrada dois pronunciamentos sobre a marcha das mulheres negras amanhã Presidente eu só queria antes do Jean falar deixar registrada dois pronunciamentos sobre a marcha das mulheres negras amanhã e sobre a companhia Vale do Rio Doce e o desastre de Mariana que eu deixei registrado nas anais da casa obrigado Jean obrigado deputado Ivan Valente boa tarde a todas vocês e aí os homens que se sintam incluídos entre as mulheres saúdo a nossa presidenta dessa comissão geral deputada Benedita da Silva vou ser bem breve assim embora a chamada grande mídia tenha dado pouca atenção a essa marcha essa marcha é histórica porque as mulheres negras nesse país a ela sempre foi imposta uma invisibilidade e agora elas são protagonistas de um evento que é inédito histórico vi a Brasília representar as suas reivindicações apresentar as suas reivindicações não é fácil mobilizar as mulheres negras porque as mulheres negras estão ocupadas tocando suas famílias suas vidas não é fácil deslocá-las diferentes lugares do país para trazer aqui para o Planalto Central muitas mulheres inclusive tem uma relação difícil com essa condição de mulher negra porque cresceram numa cultura que é destitui esse lugar do valor que tem do valor simbólico muitos se diz e as estatísticas os dados sobre desigualdade das vítimas do racismo apontam que a pobreza ela tem gênero e cor ela é negra e feminina se a pobreza tem gênero e cor o desenvolvimento sustentável desse país só vai acontecer se essa nação nos três entes da federação estados municípios e união implementarem para valer mas não da boca para fora políticas de empoderamento das mulheres negras principalmente as mulheres mais pobres então só há desenvolvimento sustentável se isso acontecer e aí é fundamental essa mobilização que vocês estão fazendo e da qual eu sou um parceiro um parceiro entusiasmado mas sabendo que o protagonismo é mesmo de vocês e para concluir eu quero deixar aqui os versos de uma canção de Milton Nascimento de Fernando Brandt de Milton Nascimento que eu acho que diz muito das mulheres negras os versos de Maria Maria quando diz que Maria Maria é o som é a cor é o suor é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar que não vive apenas aguenta mas é preciso ter força é preciso ter manha é preciso ter graça e sonho sempre pois quem traz na pele essa marca que vocês trazem possui a estranha mania de ter fé na vida boa marcha para todos vocês com a palavra o deputado Pompeu de Matos líder do PDT senhora presidente Benito da Silva senhoras e senhores mulheres do Brasil mulheres negras mulheres de raça mulheres de luta mulheres guerreiras mulheres de fé mulheres que acreditam em si e que acreditam na vida e na esperança de que a vida só é vida se for vida bem vivida vida com intensidade vida com felicidade vida com qualidade de vida senão senão não é vida eu venho à tribuna em nome do PDT para dizer que eu sou filho de um colono de um agricultor de um lavoureiro assentado no ano de 1960 pelo doutor Brizola no Rio Grande do Sul e lá minha mãe criou doze filhos meu pai morreu muito cedo e eu fui um das que fui para a cidade e fui e terminei minha criação feito por um casal de negros o seu Honório Cavaleiro e a dona Judite Marques Cavaleiro saudosa memória da dona Judite e minha mãe preta que terminou a minha criação e me encaminhou para a vida e digo isso lá na minha cidade de Santo Augusto onde depois fui vereador e fui prefeito e isso está na memória de todos que me conhecem e tenho a luta em favor das mulheres porque eu luto em favor da vida eu aprendi a respeitar as mulheres porque lá em casa tinha sete seis irmãs e mais a minha mãe sete e mais aquela que depois eu fui conhecer mais tarde que era a minha mãe de criação minha mãe adotiva da dona Judite e digo aqui de forma muito clara que a mulher ela é discriminada pelo gênero mas no caso a mulher negra pela sua cor acrescido de um outro fator o fato de que é mulher negra e muitas pobres mesmo a mulher que se emancipa e nós nos emancipamos todos pela educação mesmo a mulher emancipada pela educação em sendo negra sofre de novo a discriminação a lei da Maria da Peia veio foi importante eu ajudei votar nessa casa aqui estou já de deputado como 13 anos em nome do PDT mas a lei da Maria da Peia ainda tem falhas até porque há discriminação da discriminação no meio das mulheres e nós precisamos avançar a mulher negra ela está na base da pirâmide e mesmo educada ainda assim ela não tem reconhecido os seus direitos se olhar os assassinatos o número de mulheres negras mortas cresceu 50 54% nos últimos 10 anos enquanto que mulheres brancas diminuiu 10% então tem uma diferenciação que ela é fundamental e que nós precisamos compreender e de forma objetiva avaliar e analisar eu quero dizer que para encerrar quero que consiga nos anais da casa esse pronunciamento que fiz na sua plenitude para que fique aqui registrado a postura do PDT do PDT do Brizola do PDT que tem no seu no seu estatuto a valorização da condição do negro das mulheres negras pela sua emancipação pela sua luta olha presidente pela sua trajetória e encerro dizendo assim num poema que escrevi extenso mas que lá no final diz assim que Deus quando fez as mulheres por brincadeira o pirraça só para elas deu de graça muito mais do que aparência deu beleza e inteligência deu carinho e deu bondade deu um pouco de vaidade e junto um sexto sentido para não depender de marido e ter direito à igualdade muito obrigado com a palavra o deputado Damião Feliciano senhor presidente senhoras e senhores deputados senhores presentes eu hoje fiz questão de vir a essa tribuna para falar exatamente sobre o drama da violência deputado deputado de Alamim presidenta Benedita da Silva Orlando e Heráclito para que a gente pudesse naturalmente aqui a gente conversar aqui um assunto que ele é gritante em relação ao povo afrodescendente eu tive agora recente semana passada em Angola onde a origem da maioria desse povo brasileiro que está aqui que é da raça e que é da cor e naturalmente a gente escuta falar aqui no Congresso Nacional Luiz Couto deputado Luiz Couto a respeito da disposição que os negros afrodescendentes devem ter nesse país e que nós precisamos de oportunidade que nós precisamos combater o racismo mas eu estou vendo aqui naturalmente eu sou da raça sou negro e a gente vê naturalmente a realidade e outra o que é de grande realidade e outra é porque a gente nós precisamos de oportunidade a oportunidade não significa dizer que essas mulheres que estão aqui que vêm ao Congresso Nacional para dizer nós não vinhamos aqui para que possa o Brasil ou determinado segmento da sociedade ter pena do povo afrodescendente nós queremos a respeitabilidade que nós merecemos nós precisamos ter aquilo que é igualdade entre os brasileiros nós precisamos que haja políticas públicas naqueles setores que nós devemos ter então o governo federal o governo estadual o governo municipal tem que levar políticas públicas aonde está a raça é levar escola de qualidade para as favelas é levar oportunidade de emprego para que gere naturalmente a possibilidade que as pessoas têm de progredir e vencer na vida porque se vier aqui sempre com essa possibilidade da discriminação ou que se possa sempre a gente estar se arrastando para dizer que tem problema isso não resolve é preciso que o governo assuma a sua responsabilidade e possa levar políticas públicas para todos os setores eu tive a oportunidade me formei sou médico mas eu vejo muitos irmãos aí na periferia das grandes cidades por isso que existe tanto tanto também por falta dessa oportunidade por falta de políticas públicas que possam oferecer as pessoas aonde elas estão a possibilidade de vencer na vida é por isso que essa marcha amanhã deve chamar atenção de que nós não estamos aqui na rua para dizer só que nós merecemos nós nos impumos como verdadeiros brasileiros mas o governo precisa ter responsabilidade para que possa levar essas escolas para que possa levar o deputado Orlando Silva a oportunidade de emprego porque a capacidade da raça ela existe ela só não tem a oportunidade que possa dar a ela a necessidade de dizer nós somos capazes aí você vê ministérios eu nunca vi colocar um ministro do planejamento negro aqui no Brasil um ministro que possa dizer esse tem capacidade de gerir o quantitativo de recursos e a capacidade de poder gerar políticas públicas em relação aos altos descendentes quero deixar essa minha mensagem para deixar a reflexão dos governantes desse país na possibilidade de poder levar as políticas públicas as políticas necessárias para o avanço daqui a 10, 15, 20, 30 anos a gente saber que os nossos filhos e os nossos netos mereceram a respeitabilidade do governo brasileiro para que a gente possa daqui a 20 anos celebrar a outra posição o outro lugar em que essa raça merecidamente precisa muito obrigado Obrigada deputada eu queria antes dela sair cumprimentar essa guerreira essa mulher fantástica fundadora lá no estado do Rio de Janeiro da associação do sindicato das trabalhadoras domésticas não é da Mangueira não mas é Dona Zica é da Zona Oeste com a palavra agora o deputado Caio Nácio depois o deputado Orlando Silva depois Espiridião a mim e encerraremos a solenidade não a comissão ainda não Espiridião ainda não só anunciei aqui para o povo não ficar a Erika não chegou senhora presidente quero parabenizar por essa sessão de grande importância quero aproveitar esse momento cumprimentar a todas as mulheres que vieram aqui nessa sessão e as que não puderam vir também mas nos assistem pela televisão estão no seu dia de trabalho dando a sua contribuição para a construção do nosso país e dizer do grande desafio que nós temos que vencer primeiro o preconceito e depois a questão da desigualdade dizer que ao longo dos últimos anos o Brasil tem caminhado em alguns passos na minha opinião ainda muito lentos para que pudesse ser amenizado a questão das desigualdades nós precisamos muito que eventos como esse sirvam não só para alertar a população mas também para que a gente possa se compromissar com a igualdade de gênero e também vencer as diferenças sociais eu queria de forma muito contundente elogiar a presença das mulheres que estão de forma ainda pequena mas muito crescente aqui nesse parlamento e dizer que a presença de cada uma delas tem demonstrado a importância dessa participação e quanto mais isso for representativo do ponto de vista da sociedade que ainda temos números muitos diferentes a mulher hoje já a maioria na nossa sociedade aqui representa pouco mais de 10% das parlamentares isso também acontece quando vamos para as câmaras de vereadores quando vamos para os espaços de representatividade seja no âmbito econômico no âmbito das empresas de representatividade e o que se mostra que quando as mulheres têm tido a oportunidade de ocupar espaços de relevância ou não tem feito de maneira correta sensível e transformado para o bem a nossa realidade portanto a agenda de hoje é positiva primeiro para que se relembre as diferenças e que possamos em conjunto lutar para que elas se amenizem e se superem é necessário como dias como hoje que se faça o reconhecimento da presença das parlamentares que aqui tem feito diferença e da presença cada dia maior dessas mulheres guerreiras que têm enfrentado das adversidades para poder ocupar o seu espaço legítimo portanto ao encerrar minhas palavras quero cumprimentar as cinco mulheres do meu partido que fazem a diferença da nossa bancada Bruna Furlan pode concluir deputado obrigado presidente vamos então cumprimentar em nome das deputadas do meu partido todas as mulheres que aqui estão e as outras parlamentares dos outros partidos mas em especial aquelas que têm a oportunidade de conviver com mais frequência deputada Mariana Carvalho uma mulher jovem trabalhadora e promissora deputada Bruna Furlan deputada Mara Gabrilli que além de ser mulher guerreira política também é parapérdica e tem dificuldades ainda maiores mas está aqui também se representando é deputada quem prega respeito deve ser os primeiros a respeitar deputada Giovanni Giovanni e quero em nome delas cumprimentar todas as mulheres que tem feito grande diferença e relevo para construirmos o nosso país o que nós podemos dizer com certeza quanto mais mulheres estiverem ocupando os principais espaços melhor o país que estaremos construindo parabéns viva essa luta tenha nós como grandes parceiros uma boa tarde obrigado deputado Caio agradecendo a deputada Benedita a todos que tiveram presente se puder pela honra deputado Vitor Valim presidente tendo sido alcançada a finalidade dessa comissão geral declaro encerrada a presente sessão para darmos continuidade a sessão ordinária na fase que se encontrava para dar como lida deputado Vitor Valim enquanto não começa a sessão presidente pois não porque eu gostaria de relatar infelizmente o caos que se encontra a segurança pública no meu estado para que todo o país tenha uma noção apenas na sexta-feira praçada em menos de seis horas doze pessoas foram assassinadas na capital do estado do Ceará num bairro pequeno como Messejana cobrei semana passada aqui uma intervenção federal uma parceria por parte do presidente Dilma pedi aqui um apelo a todos os deputados federais porque infelizmente da maneira que está o atual governador que também é do partido dos trabalhadores não está tendo a sintonia entre o governo federal o governo estadual e muito menos o governo municipal quem está pagando uma fatura muito cara dessa insegurança é o povo do estado do Ceará porque infelizmente senhor presidente o PCC o crime organizado está instalado no meu estado do Ceará em todos os presídios decretando a morte de cidadãos de bem e eu quero pedir aqui ao ministro da justiça que possa fazer uma intervenção federal que tire os presos os comandantes que estão dentro do presídio de pedir mais 30 segundos presidente senhor presidente os bandidos os chefes do crime organizado do PCC que hoje estão comandando essa matança de dentro dos presídios a transferência para presídios federais o que nós não podemos admitir é essa matança no meu estado Fortaleza hoje perdeu o controle da segurança pública no estado do Ceará está a população como um todo apavorada ontem à noite pessoas encapuzadas parando o carro e metralhando o delegado então como é que nós podemos viver no estado democrático e direito quem está mandando é a bandidagem então eu peço aqui e faço um apelo a presidente Dilma que olhe com um olhar carinhoso para um estado que deu mais de 70% pelos seus votos mas infelizmente hoje o governo federal está virando as costas para essa população e pagando com ingratidão a confiança que o povo do estado do Ceará deu na presidente Dilma muito obrigado senhor presidente interessante que passaram a tarde pedindo respeito para repetir passaram a tarde pedindo respeito senhor presidente para dar como lida que ontem nós estivemos na Assembleia Legislativa e no governo do estado de Minas Gerais com a comissão que está cuidando do lado de Mariana e realmente a situação lá está muito grave então eu queria dar como lida esse meu pronunciamento e por outro estilo também me solidarizar com o povo francês e dizer também que aqui no Brasil a matança é tão ou quanto igual acontece na França portanto precisamos cuidar também da nossa segurança muito obrigado senhor presidente deputado Fábio senhor presidente na linha do que o deputado delegado estava falando há pouco eu quero sugerir a vossa excelência que o momento oportuno dado haja vista que o relacionamento do Brasil e a França é um bom relacionamento nós possamos fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas até uma coisa que eu acho importantíssima de um poder representativo como é o nosso para com o povo francês haja visto que nós aprendemos e muito com a república francesa e eles passaram por um momento terrível de um ataque terrorista que deve ser condenado por todas as autoridades internacionais então fica a sugestão a vossa excelência no momento que achar o potuno acredito que todos os deputados vão concordar nós possamos fazer um minuto de silêncio foram mais de 129 mortes senhor presidente faremos isso na hora que o plenário tinha nochei a lista de presença registra o comparecimento de 237 senhoras e deputados senhores deputados passa-se a ordem do dia item número 1 medida provisória 685 de 2015 discussão em tudo o único projeto de lei de conversão 22 de 2015 adotado pelo senado federal medida provisória 685 de 2015 que institui o programa de redução de litícias tributárias para a relite cria obrigação de informar de administração tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que acarrete supressão redução de ferimento de tributo autoriza o poder executivo federal atualizar monetariamente o valor das taxas que indica altera as leis 12873 24 de outubro de 2013 8212 24 de julho de 1991 8213 24 de julho de 1991 9250 26 de dezembro de 1995 e 12546 de 4 de dezembro de 2011 e da outras providências passa-se a discussão da matéria orador contrário deputado Marcos Pestana orador contrário deputado Marcos Pestana Marcos Pestana Marcos Pestana